Você de casa, manda pergunta pra ela, 981-9700. Combinado, Rayane? Certo. Até mais, fica por aí. Bora pro intervalo? Já, já a gente volta. Vamos contar aqui seis bairros de João Pessoa. Pode ficar aí, Rayane. Fica aqui, Rayane, comigo. Fica aqui comigo, obrigada. A gente vai contar que seis bairros de João Pessoa tá sem água hoje pela manhã. E eu te pedi pra ficar, Rayane, pra explicar de novo. Custa lembrar pro público de casa, manda pergunta pra ela. Hoje é dia de Eu Quero Saber, 981-9700. Bora pro intervalo e a gente volta já com imagens ao vivo de João Pessoa. Já, já.